Fala, galera. Aqui quem fala é Milena Santos, diretamente de Grajaú Maranhão. E eu também estou no projeto Conexão Cultural Música. É um prazer imenso agradecer ao governo do Estado do Maranhão, à Secretaria de Estado da Cultura, que através da Lei Emergencial de Blenco vem nos ofertando, nos oferecendo esse projeto lindo, viu? Vamos de música! Boa demais! Faz tanto tempo O seu número eu nem sei se ainda tenho, mas lembro Amo em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo Vou arriscar Pra arriscar ou não que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex? E quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outra ex Que nunca passa vez Que nunca vai ser Nunca e pra sempre ser Talvez Quem é que não tem uma ex? E quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outra ex Que nunca passa vez Que nunca passa vez Que nunca vai ser Nunca e pra sempre ser Talvez Quem é que não tem uma ex? Conexão cultural música 2021 Semelina Santos Diretamente de Gajão Maranhão Faz tanto tempo O seu número eu nem sei se ainda tenho, mas lembro Amo em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo E eu vou ficar Só vendo Vou arriscar Pra arriscar ou não que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex? Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo outra ex Que nunca passa vez Que nunca vai ser Nunca e pra sempre ser Talvez Quem é que não tem uma ex? Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo tendo Que nunca passa vez Que nunca vai ser Nunca e pra sempre ser Talvez Quem é que não tem uma ex? Me siga no Instagram Arroba Milena Santos Conteira Vem a emergencial Onde mais Vamo que vamo Deixa o babainha Dessa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas Eu choro na dispensa No chuveiro quente Num filme de romance Desfaçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Eu choro na dispensa No chuveiro quente Num filme de romance Desfaçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Agradecimento especial Governo do Estado do Maranhão Secretaria de Estado da Cultura Que através da Emergencial de Blanc Vem nos auxiliando aí Nos ofertando esse evento maravilhoso E vamos que vamos vai Tá errado Hoje deveria ser feriado O começo era pra tá fechado O som não devia ter saído Porque todo mundo tá sorrindo Enquanto a gente tá se despedindo Se soubessem o que eu tô sentindo Era paralisação geral Ô Marília Quando a gente tava junto Era bonito demais Dos amigos e dos dos Doce e da dos seus pais E agora você vai Embora E quem fica é sempre quem chora Defrer Defrer Luto absoluto Sem beber Sem comer E a doença é um sofrimento É um sofrimento É um sofrimento raro Preciso de atestado Solidão Luto absoluto Sem beber Sem comer E a doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Solidão Hoje serve no traumático Bom demais Ô Marília Mendonça Quando a gente tava junto Era bonito demais Dos amigos e dos dos Doce e da dos seus pais E agora você vai Embora Que quem fica é sempre quem chora Defrer Luto absoluto Sem beber Sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sofrimento raro Preciso de atestado Solidão Defrer Luto absoluto Sem beber Minha doença é grave Eu sinto falta de você Preciso de atestado Solidão Pós-fémino Dramático Em memória de Marília Mendonça Minha inspiração aí, gente Que me ajudou a desenvolver a voz Tá aí Deus a tenha Vamos que vamos Se for pra ir embora Já passou da hora De você sair Afinal você também Nunca fez questão de ficar aqui Aqui Tão medo que daqui pra frente Não te liga mais Se a gente se encontrar na rua Fíjole de ver Você vai saber de mim Pela boca do povo E do jeito que é curioso Um dia vai morrer E quando descobri que eu tô Arrumando outra paixão Imaginando Tanto corpo meu Não vou sentir um pingo de dó Do seu coração Lembro o que fez Ou já se esqueceu E quando descobri que eu tô Arrumando outra paixão Imaginando Tanto corpo meu Não vou sentir um pingo de dó Do seu coração Lembro o que fez Comigo Ou já se esqueceu Tchau, Juninho Alô, Paulinho Meu batera Comenta que daqui pra frente Não te liga mais Se a gente se encontrar na rua Fim de nem te ver Você vai saber de mim Pela boca do povo E do jeito que é curioso E quando descobri que eu tô Arrumando outra paixão Imaginando Tanto corpo meu Não vou sentir um pingo de dó Do seu coração Lembro o que fez Comigo Ou já se esqueceu E quando descobri que eu tô Arrumando outra paixão Imaginando Tanto corpo meu Não vou sentir um pingo de dó Do seu coração Lembro o que fez Ou já se esqueceu E quando descobri que eu tô Arrumando outra paixão Beijando O corpo meu De dó do seu coração Lembro o que fez Comigo Ou já se esqueceu E quando descobri que eu tô Arrumando outra paixão Beijando O corpo meu Não vou sentir um pingo de dó Do seu coração Ou já se esqueceu Lê, 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 lê Bom demais Eita, Juninho, que judia, rapaz Eita Projeto Conexão Cultural Música 2021 Eu já tentei de tudo Pra tirar você de vez Da minha vida Mais onda E toda vez que eu lembro de você Do outro gole na bebida Sem notar Sem notar Embriagado Desiludido Desiludido O som no talo O ouvido Tascido Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela Em minha proteção de tela Me tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas tô bloqueado Em tudo na vida dela Só resta proteção de tela Me tome cana na minha goela Chama pra mim Eu já tentei de tudo Pra tirar você de vez Da minha vida Mais onda E toda vez que eu lembro de você Do outro gole na bebida Sem notar Embriagado Desiludido Do outro gole na bebida No som no talo O ouvido Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela Em minha proteção de tela Me tome cana na minha goela Vontade de ligar Vontade de ligar Mas tô bloqueado Mas tô bloqueado Em tudo na vida dela Só resta proteção de tela Me tome cana na minha goela Quando bate a saudade Vejo as mensagens Vontade de ligar E a foto dela E a foto dela E minha proteção de tela Me tome cana na minha goela Vontade de ligar Vontade de ligar Mas tô bloqueado Eita, Juninho Eita, rapaz Esse bicho tá afiado Fica afiando as cores aí, rapaz Tomar um golinho de água aqui, gente Peço licença Conexão Cultural Música 2021 Vou pedir licença agora Pra me jogar uma pedrada aí também Vamos que vamos Você não avisou Que o meu coração Que tava passando só de visita Eu lancei a ser passageiro Eu lavei navio Que a iria ter feito Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro Tá entanhado em mim De geral na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado Comprar alvejante Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa sujeira Não limpa a mão Não limpa a mão Lavei a roupa de cama Mas o infeliz do teu cheiro Tá entanhado em mim De geral na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado Comprar alvejante Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa a mão 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 Você não avisou O meu coração Que tava passando Só de visita Que o lance Ia ser passageiro Conexão cultural música Pra mim Lavei a roupa De cama Mas o infeliz do teu cheiro Tá entanhado em mim De geral na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado Comprar alvejante Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa a mão Lavei a roupa De cama Mas o infeliz do teu cheiro Tá entranhado em mim De geral na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado Comprar alvejante Que o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa a mão Não limpa a mão Não limpa a mão E o meu acabou Mas o material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa a mão Será que limpa a mão Não faz Comprar uns 15 lá pra casa Pra ver se funciona mesmo Eita Essa é a Milena Santos Diretamente de Grajaú Maranhão Vamos que vamos Chama pai Estilo barzinho Só pra você curtir Aí de casa Era só você ter pedido Desculpas Mas você já saiu pra rua E beijou Um, duas, uma casa Deve estar fazendo o mesmo Com raiva de alguém Do mesmo jeito Que tá procurando Se acalmar em um beijo Além Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas é que eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar Acabou com tudo A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem Em uma discussão Mas eu não Eu não tava terminando, não Você confundiu meu coração Eu não tava terminando, não Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas é que eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem Em uma discussão Mas eu não Eu não tava terminando, não Você confundiu seu coração A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem Em uma discussão Mas eu não Eu não tava terminando, não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando, não A briga foi feia Eita, Juninho, que machuca Vamos puxar uma das antigas, Juninho? Só pra relembrar um pouquinho Brincar um pouquinho aqui Alô, Paulinho? Conexão Cultural Música De Emergencial de Blanc Não há amor para mim, não Você estava no chão Você estava no chão Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Você te amou por mim Quais as armas que encontra Pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sei de amor Me fere, me risca de amor Me vage, não me alimenta Não sabe que já me conquistou E agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor Me vage, não me alimenta Não sabe que já me conquistou E agora estou sofrendo E agora estou sofrendo E agora estou sofrendo Com essas armas que encontra Pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Mas não gostou de mim Não sei de amor Me fere, me fage, não me fage Não sabe que já me conquistou E agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor Me vage, não me alimenta Não sabe que já me conquistou E agora estou sofrendo 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 Não me entregue a solidão, meu mel Porque eu preciso de você Lembra da nossa canção Dos nossos sonhos em fim O que fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de mim Meu mel, não diga adeus Que eu tenho tanto medo De ficar sem o teu amor E pra sempre ser um ser só Não vá, não saia, não saia de mim Eu enlouqueço de vez Chega mais pra eu olhar no seu olhar E pedi mais uma vez Meu mel, não diga adeus Que eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser só Bom demais Rapaz Te amo, Janinho Essa é a minha participação no projeto Conexão Cultural Música 2021 Gostaria de agradecer mais uma vez Ao governo do estado do Maranhão A CECMA Que através da lei emergencial de Blancos Beneficiou nesse evento maravilhoso E vamos que vamos Vou ser sincero com você Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira Que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você foge pra sala E nem se importa Não saber o que eu sei Poucos metros Poucos metros Vou ser sincero com você Não sou você Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você foge pra sala E nem se importa Não saber o que eu sei Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão E nem se importa Não saber o que eu sinto Poucos metros A luz virou A virou A virou A virou Muito obrigada De todo o coração Que Deus abençoe Graças a Deus Está chegando o fim Esse período de isolamento Já chegou, né Nosso Maranhão Está à frente Na vacinação E vamos que vamos Que Deus vai abençoando Muito obrigada Obrigado Obrigado Obrigado.